Humildade, por um tempo, humildade, por um tempo, sou humilde, assim ele fala, sou humilde, assim ele demonstra, se estás por baixo, aí é fácil, aí é fácil ser humilde, é, mas, se piar uma verba diferente, aí já era, é só ostentação, muda as atitudes, muda o coração, vive na fachada, mas lá no profundo, no profundo íntimo, é pura causada, é pura podridão, só humilde, por um momento, mas não humilde, no coração, só mutreta, cartão clonado, dinheiro desviado, dinheiro ilícito, grana fácil, é, isso, na cabeça dele, é, permitido por Deus, Deus, isso, na cabeça dele, é, permitido por Deus, só lamento, humilde, por um momento, é, eu só lamento, na cabeça dele, é só por um momento, ele acha, que Deus permite, ele acha, que Deus permite, mas ele insiste, é, mas ele insiste, grana, grana, não cai do céu, não cai do céu, roubada, lubridiada, eu tô ligado, eu tô ligado, conheço muito bem, essa parada, essa parada, já era, caiu da esfera, tá descoberta, fera, só defachada, na cabeça deles, lubridiar, desviar a grana, não pega nada, é só questão de tempo, do lado deles, está o tormento, é, usa o nome de Deus, usa o nome de Deus, para se esconder, usa o nome de Deus, para se defender, eu só lamento, humilde, por um tempo, eu só lamento, é, eles são humildes, eles são humildes, só por um tempo, eu lamento, deixem os loucos sonhar, é, é, deixem os loucos sonhar, é, deixem os loucos sonhar, é só blá blá blá, é só blá blá blá, vivem no tormento, é, deixem os loucos falar, é, ah, na desconfiança, ah, vivem na desconfiança, sabe porquê, todos aqueles que são desconfiados, são os que mais aprontam, são os que mais perturbam, então por isso que agem assim, é, no blá blá blá, eu só lamento, eu só lamento, humildes por um tempo, é, eu só lamento, eles estão humildes, só por um tempo, usando o nome de Deus, querem ser um dos meus, mesmo com todos os problemas, chamam o rolê pro esquema, e vê que eu não caio na ideia, aí eles caem fora, e mudam de ideia na hora, eu só lamento, humildes, só por um tempo, usando o nome de Deus.